Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo de culinária aqui no nosso canal. Hoje eu venho trazer para vocês uma receita super fácil, prática e rápida de fazer. Biscoito de polvilho assado de queijo. É um biscoito que todo mundo gosta, principalmente os mineiros. E para você que não é inscrito, inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, deixe seu like, que toda vez que a gente gravar um vídeo, o YouTube vai notificar vocês. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu vou falar um segredinho dessa receita desse biscoito deliciosa. 500 gramas de polvilho azedo, 1 colher de sal, 200 ml de água, 150 ml de óleo, 4 ovos, e 200 gramas de queijo. Gente, então vamos para o passo a passo da nossa receita. A gente, em um caneco, a gente vai colocar os 200 ml de água e também colocar os 150 ml de óleo. E nessa mistura, a gente vai deixar ferver. E a gente também já vai colocar o sal, viu gente? Aí, o sal é a gosto. Aí, coloca o sal, vamos deixar ferver, tá bom? Então, gente, vai ficar desse jeito. Começou a ferver, a gente vai desligar o fogo para escaldar o polvilho, tá? Agora, nós vamos escaldando o polvilho, tá vendo? A gente pegou aquela água com óleo e vamos mexendo, ó. Mexendo até ficar nesse ponto aqui, ó. Ficou nesse ponto aqui, a gente vai aguardar, vamos esperar esfriar para a gente colocar os ovos, viu gente? Olha o pulo do gato aí, ó. Esperar esfriar para colocar os ovos. Agora, gente, a gente vai misturar os ovos no polvilho e mão na massa, viu gente? Mão na massa agora. Misturar tudo. Aqui, gente, ó. Agora a gente vai misturar o queijo. Queijo ou mussarela, tá gente? Tanto faz. Pode ser qualquer um dos dois. Misturar nessa massa. Envolver na massa todinha. E fica assim mesmo, ó. Ela fica grudando mesmo, viu? Mas vamos salvando ela aqui para dar aquele biscoito perfeito. Aqui, ó. Envolvi o queijo nela. Tá vendo? Tá vendo que agora começou a desgrudar lá do fundo, ó. Tá vendo que ficou limpo aqui, ó. Olha. Agora sim. Agora é o ponto que ela tem que ficar. Beleza? Agora eu vou lavar a minha mão e untar minhas mãos com óleo para a gente enrolar os biscoitos. Já untei as mãos. Com as mãos untadas. Eu também já vou untar a forma, viu gente? Pôr um pouquinho de óleo na forma para o biscoito não agarrar, tá? E agora nós vamos enrolar os biscoitos. Gente, então vamos enrolar os biscoitos, né? Com as mãos já untadas. Porque senão gruda, né? Porque como a massa tá mole, aí gruda. Aí, ó. Aí depende do seu gosto. Se você quer ele menor, quer ele mais grosso, mais fino, aí vai depender de vocês, tá? E eu vou fazer desse jeito que eu gosto assim. O Judante também, o Judante Davi também tá fazendo, meu filho. E ele tá me ajudando a enrolar aqui. Assim. Começou a grudar na mão, gente? Coloca óleo. Vocês podem colocar óleo. Que aí não gruda não, tá? Os biscoitos já estão enrolados para ir ao forno, pré-aquecido, 180 graus. Tá vendo? Deu duas formas. Agora eu vou levar ao forno. Pessoal, olha como é que ficou os biscoitos. Tá vendo? Já tá assadinho. O meu forno ficou uns 25 minutos. Mas aí, vai de forno para forno, tá? Tá vendo? Quando os queijinhos já estiverem assim, ó, douradinho, é porque ele tá no ponto bom. Já tá na hora de tirar, tá bom? Agora eu vou pedir o Davi para ele experimentar aqui, para a gente, para ver que nota que ele vai dar, né? Parte aí para o pessoal ver. Foca lá na cama para eles verem, Davi. Agora experimenta. E fala que nota que você dá para nós. E fala se você gostou, o que você achou do biscoito. Ficou muito bom, pode fazer. Então, gente, segue a dica do Davi aí, faça em casa, vocês vão amar. Faça e comenta aqui nos comentários se vocês gostou, beleza? E não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!